Meus amores, eu acabei comprando essa forminha aqui, ó, porque eu não tinha forminha de mini empada aqui em casa. Essa aqui é a número 1, tá? Tem a número 0, que o pessoal usa mais, que fica bem pequenininha empadinha. Mas aí eu comprei essa daqui, a número 1, que aí fica um pouquinho maior, cabe um pouquinho mais de recheio, tá bom? E aí você escolhe aí o tamanho que você vai fazer, pra sua casa ou pra vender. Vamos começar pelo recheio, tá? Porque a massa não vai pro fogo, não precisa dissolvar, é só misturar os ingredientes do jeito que a gente gosta. Gente, pro recheio, olha aqui, tem 400 gramas de frango já cozido com um pouquinho de sal e desfiado. Ali tem 200 ml de água fria com uma colher de maisena, uma colher de sobremesa de maisena dissolvido. Duas colheres de sopa de óleo, ali tem uma cebola pequena triturada, meia colher de sopa de tempero caseiro de alho e sal, tem que ser o tempero caseiro. Se for comprado, as medidas podem mudar, então faz o temperinho aqui do canal, pra todas as receitas você seguir igual a minha e dar certinho. E 3 colheres de sopa de requeijão ou catupiry. Como o nosso frango já tá cozido com sal, meia colher de sopa só vai ser suficiente pra temperar aqui, tá bom? Então escolhe uma panela, deixa ela aquecer, vira o óleo, coloca o tempero, deixa dourar a cebola e em seguida o frango. Bruno, não tem maisena, pode colocar farinha de trigo? Pode. Só que a farinha de trigo tem que cozinhar, maisena não, por isso que eu gosto de colocar maisena aqui, que o processo é mais rápido. O fogo tá baixinho pra eu falar com vocês, mas eu vou aumentar aqui pra dar aquela douradinha. Gente, aqui eu cozinho meu frango só com sal, tá? Por isso que ele ficou assim branquinho. Se você quiser já pode cozinhar com um pouquinho de açafrão ou com um pouquinho de colorau, aí ele fica vermelhinho. Mas aqui eu quis fazer assim. E aí, gente, em pardinha de festa, às vezes a gente evita colocar cebola, evita colocar cebolinha, porque vai ter muita criança às vezes, as crianças ficam com frescura, né, não gostam e tudo mais. E aí você faz ao seu gosto aí, tá bom? Coloca cebolinha ou não, depende aí de pra que que você tá fazendo, qual a finalidade. Aqui, como não tem criança, quem vai comer isso aqui é só adulto mesmo, eu coloquei a cebola e agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde também, tá bom? Tá prontinho o nosso recheio, olha como é que ficou cremoso, gente. Tem que ficar desse jeitinho aqui, bem molhadinho, tá bom? Pra pessoa morder e ficar cremoso, quentinho, não ficar aquela empada seca, sabe? Recheio de coxinha é diferente de recheio de empada, recheio de empada tem que ser assim, ó. Então vamos agora então pra massa das nossas empadinhas, tá? Vou desligar aqui, enquanto isso a gente faz a massa. Meus amores, olha só, a massa da empada é aquela sensacional, né, que derrete na boca, que todo mundo gosta e que quem tá fazendo gosta também, porque não vai no fogo, não sova, não precisa de batedeira, só coloca os ingredientes e mistura. Então vamos lá, 350 gramas de farinha de trigo, que você considere de boa qualidade, aqui eu tô utilizando Vilma, sem fermento. 180 gramas de manteiga, tá? Aquela manteiga comum que a gente compra mesmo pra passar no pão, pode ser quali, delícia, a que você gostar mais, a que tiver mais em conta, tá bom? Vai dar certo, 180 gramas aí. Ah, Bruno, não tenho balança, como é que faz? Ó, é aproximadamente 6 colheres de sopa bem cheia, tá? Mas tem que ter uma balancinha, gente, pra você fazer as receitas com precisão, porque medir no olho, assim, é um pouco complicado, tem receita que pede exatidão nos ingredientes, sabe? Uma balancinha de casa é tão baratinho, quando você puder, você adquire uma, tá bom? 80 ml de leite, integral em temperatura ambiente, 80 ml de leite, 2 gemas sem a clara, só a gema, e meia colher de sopa rasinha de caldo de galinha, de boa qualidade também, que vai dar o tempero aqui na nossa massa. Eu gosto de utilizar o da quinoa, que ele tem menos sódio, né, menos sal, tem um gosto bom. Só aquele pouquinho ali já tempera a sua empada, não precisa de mais nada. Agora mistura bem, quando você vê que não dá mais pra misturar, tem que pôr a mão na massa e vai apertando até virar uma massa, vocês vão ver aí como que é o ponto dela. Ó, gente, coloca um pouquinho de farinha de trigo e vai puxando a massa que fica grudadinha na sua vasilha, tá vendo? E aí você vai apertando, tá prontinha a massa, ó que beleza. Chique, né? Meus amores, olha como é que é o processo, gente. Unta a sua bancada com um pouquinho de farinha, tá? Arreda as coisas, esteriliza, passa um pouquinho de álcool, aí você seca a bancada, não pode pôr na bancada molhada a farinha, senão dá errado. Aí você unta com um pouquinho de farinha de trigo o rolo, a bancada, tá bom? E abre a sua massa. Essa massa abre com facilidade, não fica grudando, fácil demais. Aqui eu vou abrir uma só pra vocês verem como é que é, mas você pode abrir um pedaço maior e já fazer três, quatro de uma vez só. Aqui eu peguei essa vasilha aqui que eu tinha aqui em casa, tá vendo? E aí, olha só, depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela em comparação com a forminha. Tem que sobrar bastante na lateral, mas você pode comprar um cortador, um aro cortador. O mesmo lugar que vende a forminha, vai vender o aro cortador. Isso aqui é pra aquela pessoa que tem pavor de colocar a massa dentro da forminha, fala, Bruna, não tenho coordenação motora pra isso. Agora você vai achar um jeito de fazer empadinha. Coloca três azeitonas, gente, olha só. Três, se você estiver fazendo a menorzinha, pode ser até duas. Coloca um pouquinho do recheio, meia colher de sobremesa do recheio. E aí você vai juntar, sem muita igualdade. É só juntar as pontinhas, tá bom? Tudo lá no meio. Vocês vão ver como é que fica bom. Dá certinho esse jeito aqui. Não precisa de ficar colocando a empadinha na forminha. Não precisa de ficar abrindo tampa. Faz uma trouxinha, tá vendo? Aí você pega a sua forminha, ó, e coloca a trouxinha dentro da forminha. Não precisa de untar a forminha também não, porque essa massa já é muita amanteigada. Aí você vai modelando na sua forminha. Olha só, gente, que beleza que é abrir empadinha pequenininha com esse método aqui. Pode abrir a grande também, tá bom? Dá certinho, rapidinho, você faz sem empadinha, gente, em um pulo. Ó que beleza. E é só apertar bem a pontinha lá embaixo, que não abre, tá bom? Ó, olha a minha empadinha dentro aqui dessa forma que eu tô utilizando, tá vendo? Sobra uns dois centímetros da empadinha até na bordinha da tampa. Tem que ser bem maior, tá vendo? Senão não dá certo, tá bom? Aí você pode fazer um teste aí também com qualquer vasilha, qualquer copo que você tiver aí na sua casa. Até você achar um que dá a medida certinha. Ó, vou colocar a minha mão aqui pra vocês terem noção, tá vendo? Como se fosse a palma da minha mão, ó. E a empadinha da minha mão, ó, bem menorzinha, tá vendo? Meus amores, prontinho. Ó que bonitinho, gente, renderam 25 empadinhas, tá? Tamanho número 1, que é aquela festa, mas é aquela festa de lanche grande, né? Aquele mini salgadinho não, tá bom? Ó, algumas curiosidades pra vocês aqui importantes. Minha mãe vai pincelando ali enquanto eu vou falando pra vocês pra adiantar aqui o nosso processo. Ali só tem uma gema, viu? Uma gema, bate ela e aí você pincela bem pinceladinho por cima da sua empadinha toda. Fizemos uns risquinhos aqui bem suave com o garfo. Você pode utilizar o garfo ou o palito, tá bom? Só porque depois que assa fica com um charmezinho especial. Sobrou recheio, tá? Sobrou metade do recheio. Então, se você fizer, quiser que seu recheio acabe, você vai fazer o dobro da massa. Aí você vai ter 50 mini empadinhas e vai usar o recheio todo. Ou você diminui o recheio pela metade. Aí acaba a massa, acaba o recheio e rende 25 empadinhas. Viu como é que dá lucro? Porque gasta pouco recheio, né? E a massa é super baratinha. Então, vale a pena fazer pra vender também. Vale muito a pena, gente. Empadinha, tanto de festa quanto de lanchonete, dá muito lucro. É um salgado que não pode faltar nunca. Então, faz aí como encomenda. Tira foto, publica nas suas redes sociais. Manda pra sua família que você tá fazendo empadinha de festa. Faz bem caprichada desse jeitinho aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai comprar com você. Uma outra dica. Se você abrir a massa demais, ah, vou abrir a massa bastante. Porque aí eu gosto da massa fina, porque aí minha massa vai render mais. Vai dar certo não, viu? Sabe o que vai acontecer? Sua massa vai rachar. E aí vai ficar rachado por cima, sua empada vai abrir e vai dar tudo errado. Você vai tentar emendar, não vai conseguir emendar. Essa massa não é aquela massa elástica que estica. Ela é aquela massa quebradiça. Então, você tem que abrir ela um pouquinho mais grossa. Pra você conseguir fazer essa técnica de fechamento aqui. Então, abriu uma, deu errado? Rasgou? Pode ter certeza que é porque você abriu a massa muito fina, tá? Ou colocou recheio demais. Ah, vou colocar bastante recheio que o pessoal vai gostar. Não é interessante, gente. Meia colher aí de sobremesa é o suficiente. A empada fica bem recheada e você consegue fechar direitinho. Como que é essa empadinha aqui? O forno já tá ali ligado, pré-aquecido. Você já tem que colocar ela no forno. Já com forno quente. Não pode colocar no forno gelado, não. Tá bom? Então, liga o seu forno aí uns 10 minutinhos, no máximo. Deixa ele esquentar bem. Aí você abaixa pra 180 graus e vai ficar lá aproximadamente 15 minutos. Vai ficar perfeito. Se o forno for mais potente, pode ficar até um pouco menos. A empada é pequenininha. Minha mãe vai acabar de pincelar, então. Vai levar pro forno e eu já volto com a empada pronta. Com o resultado pronto pra vocês, tá bom? Aguenta aí. Meus amores, prontinho. Tirei do forno. Olha que lindeza, gente. Que sensacional que ficou a nossa empadinha. Tá um cheirinho aqui tão gostoso. E olha a cor dela. Douradinha por cima. Por conta da gema de ovo. Vira uma imã pra gente ver por baixo como é que tá. Olha, gente. Douradinha por baixo também. Perfeitinha. Não vaza nada. Ótimo, né? Perfeito. Pode fazer por minha conta que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de você mais ainda, né? Porque é um jeito super fácil de fazer. Aproveita e comenta aqui embaixo, então. Qual o seu sabor de empada favorito? O meu, pra quem já assistiu aqui o canal, já comentei. É o de... Qual que é, mãe? O meu é frango com azeitona. E o meu... Não. Queijo. Queijo. O meu é de queijo. Todo mundo já sabe, gente. Minha mãe ainda erra, eu não sei como. Não lembrei. Toda vez que a gente vai comer empada em algum lugar, eu sempre peço de queijo. Queijo com alho poró, queijo com goiabada. Eu gosto muito, tá bom? Mais de frango com gatupeli também, com azeitona. Top, hein? Gente, por incrível que pareça, não tem nenhuma receitinha de pão de queijo aqui. Vocês acreditam? Primeira receita de pão de queijo aqui do canal. Depois eu vou gravar pra vocês. Pão de queijo de lanche, que é aquele grandão. Pão de queijo recheado. Tudo isso, tá? Hoje nós vamos fazer o pão de queijo pequenininho pra festa. Nós vamos colocar aqui então no nosso copo pra poder ferver. 150 ml de água, 150 ml de leite e 150 ml de óleo. Tudo à mesma medida. Vou colocar uma colher de sobremesa rasa de sal. E vou levar pra ferver essa mistura aqui que a gente fez. E aí quando ferver eu volto. Meus amores, depois de ferver, nós vamos hidratar aqui o nosso polvilho. Aqui eu tô utilizando 500 gramas do polvilho azedo da marca Pink. Gente, o polvilho azedo, ele é mais flocado. Olha só, ele é mais grosso, tá vendo? Diferente do polvilho doce, que é mais fininho. O polvilho azedo, ele cresce mais, né? E o polvilho fino, ele dá mais aquela liga. Então, são receitas diferentes. Mas pode ser utilizado tanto o doce quanto o azedo que você tiver em casa. Vai dar certo também, tá bom? Mas eu prefiro fazer com polvilho azedo. Aqui eu tô utilizando hoje o queijo mussarela. Que é o queijo que eu tenho em casa. Mas pode ser utilizado meia cura. Pode ser utilizado o queijo que você tiver. Aqui eu tô utilizando 250 gramas de queijo mussarela ralado grosso. E aqui tem 50 gramas de queijo parmesão. O queijo parmesão que eu tô utilizando, gente, é esse aqui, ó. Porto Alegre. Ele não tem aquele cheiro forte. E eu gosto muito dele. E aqui na minha cidade, pelo menos, ele tá sempre com preço mais em conta. Então, é ele que eu tô utilizando. A metade do pacotinho. No caso, 50 gramas, tá? Meus amores, então, olha só. Assim que ferver, nós vamos hidratar aqui o nosso polvilho. E aí, depois, eu vou deixar esfriar um pouquinho. Nós vamos hidratar e sovar. Aí, eu deixo esfriar, coloco os ovos. Ali tem três ovos, olha só, inteiros, com gema e claro. E sovo mais um pouquinho. Por último, a gente finaliza com o queijo. E aí, eu volto com vocês pra gente poder continuar. Meus amores, olha só, gente, o ponto. Fica assim, puxento mesmo, tá bom? É desse jeito aqui que tem que ficar. E aí, agora nós vamos colocar o queijo e misturar mais. Já vou ligar o meu forno aqui pra deixar ele pré-aquecido. Pra quando a gente fazer as bolinhas, já tá no jeito de colocar lá no forno, viu? Meus amores, olha que massa linda, gente. Tá um cheiro tão gostoso, essa massa é maravilhosa. Não tem erro, pode fazer, tá? Chama a criançada, os netos aí, pra poder ajudar a enrolar, ó. Que eles vão amar fazer pão de queijo. Eu gosto muito. Nós vamos fazer as bolinhas aqui agora, bem pequenininha. Que é pra salgado de festa, né? E aí, você pode fazer maior se for comer em casa. E essa massa também, ela pode ser feita o grandão de lanche. Pra você vender aí na sua lanchonete, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui o pequenininho. Vou utilizar uma colher de sobremesa pra poder fazer a medida. Ela bem rasinha, vai virar uma bolinha, do tamanho que eu quero. Faz um aí, mãe, pessoal, ver. Essa massa não gruda, viu, gente, na mão. Na hora que ela tá prontinha. E minha mãe tá de luva, olha só. Então, nem preciso de untar. Ó que beleza, gente. Fácil demais. Pão de queijo é muito fácil. Aí, na hora que você coloca lá, você pode dar uma achatadinha também, se você quiser. Ou deixa a bolinha mesmo. Aí, você que sabe. Ah, o meu tabuleiro tá aqui untado, ó. Com margarina. Dois tabuleiros, porque rende bastante. Assim que estiver pronto, então, eu volto com vocês pra gente colocar no forno. Eu vou levar pro forno aqui. Meu forno já tá ali ligado. Pré-aquecido a 180 graus. 180 a 200 graus. Aí, você deixa mais ou menos 35 minutos. Você vai olhando. Depende do seu forno, tá? Meus amores, olha só, gente. Que grandão. Que coisa mais linda que ficou esse pão de queijo. Pode fazer que não tem erro, tá? Essa receitinha aqui, eu tenho certeza que você vai fazer, porque é muito baratinho, muito fácil. Então, você vai fazer e vai tirar bastante foto e mandar pra mim lá no meu Instagram, que eu tô esperando. Tá bom, gente? Olha só, renderam 80 pães de queijo, desse tamanho aqui que eu fiz. Se você fizer um pouquinho menor, rende 100 também. Mas aí, eu acho que vai ficar bem pequenininho. É só você fazer a medida mais a metade. Aí, vai render aproximadamente 120. Vou deixar os ingredientes aqui pra fazer 100, especificadinho pra vocês, aqui no box de descrição. E aí, você pega a medida pra você for fazer o centro, caso você for fazer pra vender, tá bom? Só que aí, você não coloca o queijo pra você economizar, né? E aí, você diminui no queijo. Mantenha o queijo de 80. E aí, você vai chegar em 100, com um custo ainda bem baixo. Pra fazer essa receitinha aqui, ó. Eu fiz as contas aqui de todos os ingredientes do queijo, do gás. Inclusive, dessa minha forma aqui de papelão, pra montar, pra entregar pro meu cliente. E aí, eu gasto 30 reais, tá? Aproximadamente. Então, eu consigo vender aí, se eu colocar 100% de valor no meu produto, por 60 reais. E é um pão de queijo caseiro maravilhoso, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Aproveita e comenta aqui embaixo quanto que é o centro de pão de queijo aí na sua cidade. Comenta a sua cidade e o valor, pra gente comparar, tá bom? Meus amores, eu esqueci de falar, mas esse pão de queijo pode ser congelado. Então, Bruno, é muito. Faz aí na sua casa no final de semana, chama a criançada pra poder ajudar a enrolar. E aí, você vai levar daquele jeito que tava no tabuleiro, pro seu freezer, o freezer da sua geladeira. E aí, você vai deixar ele endurecer, pedrificar. Depois que ele endureceu, você vai tirar e colocar no saquinho e voltar pro freezer. E aí, pode ficar lá um tempão. E aí, sempre que você quiser, você tira e assa ele ainda congelado. Não descongela pra assar, tá bom? Maravilha de receita, né mãe? Muito bom, meu amigo. Muito gostoso, gente. A gente pode fazer, então, pro café da manhã de domingo. Meus amores, então vamos começar aqui, gente. Nós vamos começar primeiro colocando os ingredientes líquidos aqui na nossa bacia. Tem 200 ml de água morna, 70 ml de óleo, um ovo inteiro com gema e clara. E duas colheres rasas de açúcar, açúcar cristal mesmo, tá? E agora a gente mistura. Agora acrescenta o sal. Gente, o sal é meia colher de sopa rasa. E agora coloca o fermento e, em seguida, a farinha. É um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. E a farinha, a gente tá utilizando farinha de trigo da marca Vilma, sem fermento, 500 gramas. Vai colocando a farinha e vai mexendo, gente. Muito fácil essa massa, não tem erro. Pode fazer, fazer pras festinhas de criança aí, ó. Que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Passo sempre as medidas todas certinhas pra vocês. E deixo escrito aqui na descrição também, tá bom? Meus amores, olha só. Quando fica nesse ponto aqui, ó. Já tá mais difícil de misturar com a colher. É a hora da gente sovar com as mãos, né? Agora a gente vai passar aqui pra bancada. E vamos sovar. Essa massa tem que sovar bem. Então, aproximadamente 10 minutinhos aí, sovando, misturando. Na bancada é melhor que você tenha mais espaço. Aí você sova bem sovadinha. Depois a gente tem que deixar a massa descansar. Então, eu vou sovar aqui e já volto. Meus amores, olha só, gente. Que massa linda que fica. Lisinha. Maravilhosa, uma ótima massa pra você trabalhar, viu? Tem que sovar os 10 minutinhos. Minha mãe ficou sovando aqui. Se você não sovar, sabe o que acontece? Sua massa não cresce. Ela fica dura e não fica bonita. Então, o processo de sovar é importante. O processo de deixar a massa descansar também é muito importante. Tem que deixar. Ó que massa fofinha, gente. Nós vamos tampar aqui agora. Aí eu vou deixar meia hora descansando. Pra depois a gente enrolar os hot dogs, tá bom? Meus amores, olha só, gente. Se passaram os 30 minutos que eu falei pra vocês. E aí a massa cresceu, ficou fofinha. Aperta aí, mãe. Pessoal vê. Que lindeza que fica essa massa, gente. Agora, minha mãe já passou aqui farinha na bancada. Nós vamos abrir a massa. Muito fácil, gente. Comenta aqui embaixo mais receitas de salgadinhos de festa. Pra gente tá trazendo, viu? Não tem como fazer todos. É pouco tempo de curso. Mas eu trago a base pra vocês. E aí o que vocês mais comentarem é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? Então comenta aqui embaixo qual o vídeo que você quer que eu faça. A receitinha de empadinha, gente, foi um sucesso. Tá todo mundo fazendo e mandando pra mim lá no Instagram as fotos. Então faça também. Se você tem alguma dúvida que dá certo, vai lá no Instagram me acompanhar. Que lá eu sempre posto o pessoal que fez e deu certinho a receita, tá bom? Então pode fazer a receitinha de empadinha aí de pastel assado. Eu assino embaixo. Meus amores, olha só, gente. A espessura da massa, tá vendo? Não é muito grossa e nem muito fina a ponto de quebrar. Mas tem que ser mais fininha porque a gente vai enrolar. Feito isso, gente, a gente faz as tiras de comprido. Vamos partir no meio, né? Primeiro que a gente tá fazendo salgadinho de festa. Depois parte de compridinho as tirinhas. E aí enrola. Fica lindo, gente. Aquele salgadinho enroladinho de padaria. É assim que faz. De aproximadamente um dedo de espessura as tirinhas que você vai fazer. Olha, gente, aqui eu tenho a salsicha. Salsicha crua, tá? No vídeo do enrolado de salsicha frita, vocês perguntaram se precisava de ferventar a salsicha. Não, a salsicha é crua. Só lavada, viu? Partida ao meio. Se você quer um enrolado grande, você pode deixar a salsicha inteira também. Talvez tá fazendo em casa e aí quer um lanche maior. Ou pode partir em três se você quer muito pequenininho também. Mas ao meio fica um tamanho excelente. Então você pega a salsicha, deixa sempre um pedacinho, gente, sobrando de um lado e do outro. Que a massa vai crescer um pouquinho. Deixar sobrando um pedacinho também dá um charme todo especial. Não tem segredo, olha só. Feito isso aqui, olha só. Você vai girando a mão um pouquinho mais pra frente. Que é pra ficar depois aquele caracolzinho que fica lindo. Aí aperta a pontinha pra pontinha grudar. Muito fácil, né, gente? Bem baratinho também essa receita. Rende muito. Então pode fazer que é sucesso, tá? Olha que lindo aqui já na nossa forma. Unta em a forma, tá bom? Antes de colocar no forno. Então vamos fazer com todos aqui e já volto. Meus amores, olha que lindeza, gente, que ficou. Renderam 53 mini hot dogs. E olha só, mini, mas bem grande, né? Com a metade da salsicha. Gente, essa receita ela é muito econômica. A gente não gastou nem 20 reais pra poder fazer. Então compensa você fazer pra vender, sim, o centro de mini hot dog. Você dobra a receita. Aí você vai gastar aproximadamente aí uns 35 reais pra conseguir fazer. Você pode vender por 70 reais o centro, 80, tá bom? E vai ser muito barato porque, olha só, é um salgado de festa bem grandão. Que vale a pena. Na padaria perto da minha casa, eu perguntei lá. E esse centro de salgado aqui, ele tá custando na média de 90 reais. Aproveita e comenta aí na sua cidade quanto que custa o centro desse salgadinho aí. Então nós vamos deixar descansar aqui por mais meia hora. E aí quando a gente voltar, é que nós vamos pincelar. Passar o ovo, colocar o gergelim e levar pro forno. Meus amores, olha só, gente, já ficou o tempo aqui. Agora a gente vai pincelar as duas gemas. Aí você passa no seu salgado todinho, vem com o gergelim depois e coloca por cima. E aí a gente vai levar no forno. Quando eu voltar, eu conto pra vocês exatamente quantos minutos que ficaram aqui. Eu vou levar a temperatura de 200 graus, tá? Meus amores, olha só, gente. Ficou 30 minutos no forno aqui e eu já tirei. Olha que lindeza que ficou, gente. Olha isso daqui. Ele cresce, olha como é que fica douradinho. Gente, eu falei que vocês podem vender aí de 70 reais, mas eu tava fazendo umas contas aqui pensando. 70 reais tá um valor muito baixo. Olha um salgado bem grandão, tá vendo? Então vocês podem vender aí 80, 90 reais, mais ou menos o centro desse salgado. Eu venderia de 90 reais. Faria bem caprichado, embala bem embaladinho. Vai ficar um salgado maravilhoso, seu cliente vai gostar. Agora eu vou colocar na caixa ali pra tirar uma foto e finalizar o vídeo com vocês. Meus amores, vamos começar então colocando um litro de água aqui na nossa panela. Vou colocar aqui agora uma colher de sopa bem cheia de caldo de galinha. Eu gosto de usar o da quinoa, porque ele não tem excesso de sal. Se você estiver usando o tabletinho, pode colocar dois tabletinhos. Misturou, gente, nós vamos colocar a margarina. Aqui tem duas colheres de sopa de margarina, tá? Ou 70 gramas. Vamos colocar também o sal. É uma colher de chá de sal ou 5 gramas de sal. Agora a gente vai misturar, deixar ferver. Quando ferver, a gente vai colocando o fubá aos pouquinhos e mexendo bem rápido, viu? Meus amores, olha só, gente. Ferveu aqui o nosso caldo. O que a gente vai fazer agora? Abaixa o fogo, não esquece, tá? E vai colocando o seu fubá e mexendo bem rapidinho. São 500 gramas de fubá, tá? Fubá fino. Muito fácil essa receitinha. Pode fazer. E comenta aqui embaixo se vocês já fizeram alguma vez pastel de angu. E quem ainda não fez, eu quero que faça, tá, gente? É bem baratinho, bem fácil de fazer. E é sucesso. Todo mundo gosta. Quando minha mãe tinha bar, a gente vendia porçãozinha de pastel de angu à noite. Não era, mãe? Você lembra? É. E era um sucesso, tá? Pastel de angu. Tinha recheado de frango com catupiry, carne e queijo também. O que eu mais gostava era de frango com catupiry. É uma delícia. Mas o de queijo também é muito bom. E o de carne, pra quem gosta, né? Muito gostoso, gente. Pode fazer que não tem erro. Ó, não é só misturar a massa e desligar, não, tá? Tem que deixar ela cozinhar aqui na nossa panela. Por isso que tem que abaixar o fogo. Aí vai ficando um pouco mais difícil mesmo de mexer. Mas é assim mesmo. Tem que deixar aí uns seis minutinhos misturando a massa aí, pra ela ir cozinhar. Gente, essa massa, ela é muito versátil, então, pra você poder trabalhar. Porque você pode fazer salgadinho de festa, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Pode fazer o salgado grande de estufa também. E pode fazer o salgado médio, que é o que a gente vendia à noite. Ele era médio, os pasteizinhos. Aí eram as porçõezinhas de dez pastéis. O pessoal sentava pra beber uma cerveja e pedia uma porçãozinha de pastel de angu. Então, sai bastante. Você coloca naquele cestinho, fica lindo. Então, tá bom. Vou acabar de misturar aqui e volto pra gente continuar. Meus amores, olha só. Agora minha mãe passou a massa aqui pra nossa bancada, pra gente poder sovar ela. Colocar os outros ingredientes. Gente, fica muito quente, tá? Então, tem que pegar um rolo aí pra poder te ajudar. Mas essa massa é maravilhosa pra trabalhar. Ela não gruda. Ela não é pesada depois que você transfere pra bancada. Super fácil de sovar. Pode fazer que vai dar certinho. E é uma massa linda, né? Olha essa cor, gente. Maravilhosa. Eu amo essa receitinha. Comenta aqui embaixo mais receitas pra gente fazer. Já passamos da metade do curso. Daqui a pouco acaba. Eu não faço a receita que você quer. Porque você não comentou. Então, tem que comentar muito. Todo dia, comenta aí a receitinha que você quer. O salgado que você quer ver aqui. Pra gente poder fazer. E aí, não decidi ainda a receita de amanhã. Vou ler aqui os comentários que vocês comentarem hoje. Pra gente poder decidir o que a gente vai fazer amanhã. Na aula de amanhã, tá bom? Meus amores, fez isso? Olha só. Abre sua massa e coloca o fermento. São 5 gramas, tá gente? Muito importante ter uma balancinha em casa. Pra você fazer com precisão as receitas. Aí, coloca o fermento agora e vai sovar mais um pouquinho. Meus amores, agora ó. Abre sua massa de novo. Depois que você já misturou o fermento. E vai colocar o ovo. Tem que deixar a massa estiver mais fria pra poder colocar, viu gente? Pro ovo não cozinhar. E agora, vai misturando. Meus amores, olha só gente. Que massa linda que fica. Aperta ela aqui, mãe. Pessoal vê. Que macia que fica. Bem lisinha, tá gente? Tem que sovar aí, ó. Uns 10 minutinhos, tá? Essas pintinhas aqui, ó. É porque o nosso caldo de galinha, ele tem orégano e salsinha desidratado misturado nele. Então, fica com essa cor e esse cheirinho maravilhoso. Então, vamos agora tampar com o auxílio de um plástico ou de um saco filme, pra não ressecar a nossa massa. E a gente vai destampando e pegando os pedacinhos e abrindo. Vou mostrar pra vocês como que modela, porque é super fácil. Meus amores, o recheio aqui vai ser frango com catupiry. Meu frango, ele tá aqui, é um quilo de frango, tá gente? Cozido, foi cozido com sal. Depois eu refoguei. Minha mãe refogou ele com o tempero caseiro aqui do canal. Com um pouquinho de colorau. E olha que lindo que ficou, gente. Ele fica bem molhadinho, minha mãe colocou um pouquinho do caldo do frango nele, mas não fica ensopado, porque não é aquele recheio de empada. Ele é mais cremoso que o da coxinha e menos cremoso um pouquinho que o da empada, porque nós vamos colocar o catupiry. Bem fácil, viu gente? Não tem segredo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Então, vamos começar então. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, como que a gente modela, tá? Então, você faz uma bolinha, olha só. Unta a sua bancada com óleo pra poder não grudar, tá? Essa massa, ela não gruda muito, mas a gente tem que abrir ela pra ficar mais fininha. Então, pode ser que ela quebre. É só um pouquinho de recheio, gente. Muito pouquinho. Por isso que rende bastante. Porque a gente vai fazer pastelzinho de festa. E eu ainda vou fazer um tamanho grande, que eu não gosto daquele pastelzinho muito pequeno, não. É de festa, mas é um tamanho bacana. Aí você fecha, olha só, não tem segredo. Leva a massa lá na frente, aperta as laterais. Pega o copo lagoinha, que é o tamanho que eu gosto de fazer os pastelzinhos, e corta. Olha, meus amores, que charme que fica, gente. Isso aqui, seu convidado, eu adoro. Então, olha só, eu vou fazer com todos aqui. Dá um pouquinho de trabalho, porque é menorzinho, mas é bem rapidinho. Aí eu já volto pra gente poder fritar. Meus amores, pronto, a gente enrolou tudinho. E olha que lindo, gente, que fica. Não fizemos muito pequenininho, não, tá? Mas eu acho que é um tamanho legal pra você fazer aí na festinha, tá bom? Não precisa ser muito pequeno também, não, gente. Olha só que lindo que ficou. Desse tamanho aqui, renderam 40 unidades de pastelzinho de angu. Então, se você estiver fazendo na sua lanchonete, eu fiz as contas aqui. E, gente, olha só o frango. Minha mãe cozinhou 1kg de peito de frango, e a gente deve ter usado mais ou menos 300g. Porque salgadinho de festa dá muito lucro por isso. Gasta muito pouquinho recheio. Olha só, a massa é bem baratinha também, feita com meio quilo de fubá. Então, dá muito lucro. Considerando, então, que o peito de frango sobrou, eu utilizei apenas 300g. Eu já contei também o óleo, que eu vou utilizar aqui pra fritura agora. Todos os outros ingredientes, a gente chega a 15 reais, mais ou menos, aqui. Pra tá concluindo essa receita. Olha que baratinho, gente. Quero ver todo mundo fazendo, viu? Sendo assim, você pode vender por 1 real cada um aí na sua lanchonete, na sua estufa, ou no seu balcão. Pode vender no peso também. Caso você tenha restaurante, pode fazer pra você vender lá no seu self-service. Os clientes adoram. Pastelzinhos, bolinhos, faz muito sucesso na hora do almoço. Então, pode fazer. Pode fazer pra vender o centro também. Pra fazer pra vender o centro, você vai gastar aproximadamente aí 40 reais. Você pode vender 80, 90 reais o centro de pastelzinho de angu. Tá barato, viu? Porque é muito gostoso essa massa e esse recheio. Então, agora a gente vai fritar. Eu vou fritar aqui no óleo. Vou deixar meu óleo esquentar pra fritar bem. E vou colocar aqui também, na minha airfryer. Que eu sei que vocês vão perguntar, né? Se pode fritar na airfryer, fritadeira sem óleo. Então, eu já vou fazer o teste pra vocês. Eu nunca fiz. Então, eu não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Porque lá no restaurante, a gente só tem óleo, né? Panela e óleo. É o jeito que a gente frita. Mas aí, em casa, pra quem quer fazer em casa, eu vou mostrar pra vocês se dá certo ou não fazer na airfryer. Acredito que sim. Esse pastelzinho você pode congelar, tá? E depois frita ele congelado. Fica muito bom também. Então, se fizer e não consumir tudo, pode guardar pra fritar depois. Então, vamos agora, então, fritar o nosso pastel de angu. Meus amores, olha só. Eu já coloquei um pouquinho aqui, ó. Lá na airfryer, pra gente poder fazer o teste. E o meu óleo aqui também, gente, já aqueceu. Quem tá acompanhando o curso de salgados, já tá craque na fritura. Porque nós já estamos aí no meio do curso, mais da metade do curso. E eu já falei em várias aulas como que é o jeito certo da gente se fritar salgados. De festas e de lanchonete, tá bom? Mas eu vou repetir bem rapidinho aqui algumas coisas. Tem que colocar o óleo. Que dá pra cobrir o seu salgado totalmente. Usa a cestinha se você estiver fritando salgadinho pequeno. Pra você não correr o risco de estar tirando um e o outro ficar dentro da gordura e ele escurecer. Abaixa o fogo quando você for colocar o seu salgado. E só levanta depois que você já tiver colocado. Faz o teste sempre primeiro. Viu que tá muito quente o óleo? Abaixa o fogo ou desliga. Viu que não tá quente o suficiente ainda? Espera. Porque senão você faz o seu salgado e acaba perdendo o seu trabalho. Então vamos começar aqui colocando os pastezinhos. Não pode colocar demais a quantidade que fica um do ladinho do outro. Sem ficar um por cima do outro. Fica mais ou menos 4 minutinhos aqui no nosso óleo fritando. Não precisa de mexer, tá? Só colocar e deixar. Meus amores, quando começa a levantar assim o pastelzinho na sua gordura, olha só. E você vê que ele tá douradinho. 4 minutinhos mesmo, mais ou menos. É porque já tá bom, tá? 4 minutinhos na temperatura do meu óleo aqui, gente. Ó que lindo. Então agora você tira bem, deixa escorrer no papel toalha e coloca a outra remessa. Vou fazer isso aqui e já volto. Meus amores, prontinho. Fritamos tudo. Olha que lindeza, gente. Meu Deus do céu. Ah não, eu quero muito que vocês façam essa receitinha, gente. O pão de queijo, muita gente fez e mandou foto pra mim lá no Instagram. Eu fiquei muito feliz, tá? E agora o pastelzinho de angú vocês vão fazer também. Porque é bem baratinho, todo mundo consegue fazer. É fácil de fazer. Pode ser feito, olha só. Tanto frito no óleo, quanto na airfryer. Esse daqui do pratinho verde, eu fiz na airfryer. Olha como é que ele ficou sequinho, gente. Ele fica um pouquinho mais clarinho. Mas eu já experimentei um aqui e ficou maravilhoso. E esse daqui a gente fez no óleo. Então ele fica mais douradinho e com gostinho de fritura, né? Mais gostoso também. Mas esse daqui não perde em nada. Então pra você que não consome óleo, pode fazer. Congelar os pastéisinhos. E aí vai assando na airfryer. Gente, na airfryer eu deixei ela aquecendo 5 minutos antes. Depois eu abri, coloquei 15 minutos e fechei. E quando eu tirei, eu achei que tá o tempo certinho. E a fritura é da forma como vocês viram. Então eu vou partir um aqui, um de cada, pra vocês verem por dentro como que fica. Pra comer com café, né gente? Esse aqui, olha, que não leva óleo. Super levinho. Pode fazer de queijo. Uma delícia. Olha isso aqui, gente. Que crocância que tá. Olha que lindo. Quente, né? E uma delícia. Maravilhoso. Eu vou comer isso daqui sem óleo. Tô tentando fazer uma dieta, gente. Quem me acompanha lá no Instagram, tá acompanhando. Tô postando algumas coisinhas lá. Então você que não me acompanha, vai lá me acompanhar, tá bom? Tá aparecendo aí na tela o meu Instagram. Instagram da minha mãe também. Olha esse. Olha esse aqui, gente. Que crocância. Macio. Olha o recheio que eu falei pra vocês que tem que ser mais molhadinho, tá vendo? E o catupiry também. Vira, mãe? Maravilhoso, gente. Lindo. Então pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Se o recheio for aquele recheio seco, não fica muito bom. Então tem que ser assim, mais molhadinho. Então muito obrigada por ter assistido. Um super beijo pra vocês. E até a aula de amanhã. E aí E aí E aí Amém.